O Renan, a bola espirrou, apertado o time do Cianote, não quis se complicar o Igor Moraes, hein? Trabalha ali o time do Furacão, bola com o Pablo. Boa bola, vem o cruzamento, Fernandinho Canóbio! Gol do Atlético! Gol do Uruguai, o Augustin Canóbio numa jogadaça no Furacão. Deu tudo certo e você vai perceber a movimentação, o toque para trás do Fernandinho, Canóbio rolando para o fundo do gol. Na frente o Atlético 1x0 abre o placar cedo, líder do campeonato, Rafa. Bela jogada, né? Muito boa a participação do Pablo como pivô fora da área. E a movimentação para quebrar esses encaixes individuais de marcação. O Alex Santana estava na área, o Canóbio aparece por dentro, o Fernandinho infiltra. Então a jogada é muito bem construída para chegar à finalização. O Canóbio no fim de semana no Atlético já entrou jogando mais por dentro, né? Hoje a gente vê nesse início ele não ficando preso à ponta direita e participando por dentro também, dessa vez para completar o cruzamento. 1x0 abre o placar cedo, time do Atlético. Tava a distância ali o Raul, o Nicolas pode bater com a canhotinha. Vão ser autorizados. Raul bateu fechado na boca do gol, defesaça do Bento! O Anderson subiu e cabeceou, olha que cobrança venenosa! Tava esperto o goleiro Bento, quase o empate do Leão. É mais um escanteio! O Bento quase o empate do Leão! É mais um escanteio! O time da casa se lança ao ataque. Abraça fechada de novo, o Bento! Tentou gol olímpico, Raul! O Valde chegou, matou, ele tomou o pivô ali, o giro, o pião, melhor dizendo. E teve que derrubar o João Anderson. A reclamação do Atlético é porque o Fernandinho, que está ali reclamando, queria a falta antes. Chute direto para o gol, ela vai para fora! Com pressa e no veneno a pancada do time do Leão, hein? O que é, por exemplo, falta que para a saída para contra-ataque. Já poderia ter tido a mais amarelo, poderia. Mas não é que o jogo seja violento, nada do tipo. Bola no fundo, cruzamento feito, era para o João Anderson. Insiste o Cianote, João Anderson, de bicicleta para o gol! Na trave! Pedalou ali o João Anderson, que saiu reclamando. Talvez até já não estivesse valendo mais nada. É, foi a falta, né? Mas a pedalada foi interessante. Eu acho que o Apo pegou o... Lançamento feito, desvio do Luiz Fernando. João Anderson protege. Fernandinho tomou, Alex Santana com o Canobi. Já olhou, disparou aqui na esquerda, boa bola com o Cuejo. Encara o Anderson, o Cuejo ajeitou, bateu para o gol. Neto! Segurou firme ali o goleirão do Cianote. Fernandinho está com a gente em profundidade. Chega ali o Fernando, encarna Luiz Fernando. Luiz Fernando vem, Fernando na marcação. Não sobrou, o João Anderson bateu para o gol. Bento! Na sequência, o Kelvin chegou e tirou. Bom lance do Cianote. O goleiro Bento estava esperto. Tem pressa o Natan, olhou, botou aqui na esquerda. Vai pintar cruzamento em cima da marcação. O João Anderson gira muito rápido. Acho que essa é a grande virtude do João Anderson. Eu falei no primeiro tempo sobre como ele gira para inverter o jogo, para acionar o ponto. Passa o Coritiba. Claro que com um jogo a mais, o Coxa vai jogar contra o Cascavel. E fica a três pontos do Atlético. É o próximo adversário do Furacão. Vem aí o Cianote. Vem o chute de longe na trave! Nicolás experimentou, ele fica se lamentando. A bola triscou a trave e saiu. Deu sorte ao time do Atlético. Mais um aviso, né? O Cianote começa a chegar. Olha que bom passe. Matheus Sulipe tirou. Cianote mantém-se na pressão. Abertura é pela direita. Alex Santana tirou, insiste. Um bolão, vem na cara do gol. João Anderson bateu prensado. De primeiro, o chute do Raul foi para fora. Ele tentou pegar com efeito. Você vai dar uma olhada aí que posicionou o corpo, mas não pegou em cheio, né? Melhor para o vento. É, o movimento do corpo foi bonito. Agora o Nicolás, o Raul foi embora, né? Então, ficou só ele aí como opção. O bolo Atlético saiu a quatro no primeiro tempo. Lançamento do Nicolás na cara do gol. Tentou tirar ali de dentro o Arriagada. Vem o chute do João Anderson. Ela vai para fora. De novo, chegou com perigo o Cianote. Você vai rever. Chirou o João Anderson, bateu. É mais um bom jogador do time do Cianote. Está bem no jogo. Faz um bom campeão. Vem na bola. Movimentação feita. Antes de escapar o Romulo, o Kelvin devolveu bem para ele. Cittadini pediu. Olhou, bateu para o gol. Ela foi para fora. Arremate de Léo Cittadini tomou a linha de fundo. Na repetição para você aqui no futebolparanaense.tv Hashtag segue o Pananaense. O Fator protegeu. Boa conexão é com o Romulo. Ele vem. Rolou por dentro. Cittadini e Canóbio abriu para fazer. Para fora. Canóbio teve a chance de fazer o segundo dele. O segundo do Atlético. Mas aí fez isso aí, Rafa. É a grande chance. E uma rara chance em escapada. Fez bem a parede ali o Arriagama. A grande área do Cianote. O Kelvin pega a bola. Levantamento feito. Toque para o gol. Ela vai para fora. Uma grande chance. A zaga do Cianote deu mole. No cabeceio, o Léo Cittadini. Não dá nem para colocar na conta dele. Eu critiquei a atuação dele no Atletiba. Achei que ele esteve abaixo tecnicamente. Até por esperar bastante dele. Olha essa boa roubada. Vem o Cianote tentando o empate. Para fora. Incrível o gol perdido. E o Rian conseguiu um desvio de peito. O que não é nada fácil. Luiz Fernando ganhou a bola. A bola cruzou. Só que ela caprichosamente saiu. Tiro de meta. Quase o Cianote empatou o jogo. Reveja. Que boa jogada. O senhorando cruzou. Rian de peito. Para fora, Rafa. Esse último replay é cruel. Porque ele dá a noção do tamanho. Empataram o jogo. O time da casa. O Atlético vai se segurando. Vem escanteio na tampa. Teu fechadinho. Berto. Deu um tapa nela. E mais Cianote. Nicolas encarou a marcação. Puxou bem. Encarou Kelvin. Vai linha de fundo. Meteu no segundo poste. Desvio do gol. O Atlético vai se segurando. Vem escanteio na tampa. Teu fechadinho. Berto. Deu um tapa nela. E mais Cianote. Nicolas encarou a marcação. Puxou bem. Encarou Kelvin. Vai linha de fundo. Meteu no segundo poste. Desvio do Romulo. Vem o chute para o gol. Berto. Deu um tapa nela. Ela sai em novo. Escanteio. A pressão é do Cianote. Falava de melhor em campo. O Bento também já vai colecionando algumas boas intervenções.